Principalmente para iniciar a gravação, dando início à gravação da aula de laboratório de microprocessadores da turma 6º V11, no dia 9 de abril de 2021. O subjetivo nesse laboratório é concluir o primeiro bimestre, para fechar as experiências, as seis experiências do primeiro bimestre, fazendo uma última experiência com linguagem assembler ainda, e usando, como a gente fez na experiência 5, usando um ambiente de compilação e um ambiente de simulação. Como a gente vai trabalhar com LEDs e chaves, um ambiente de simulação é importante, já que a gente não tem uma placa física. A partir da próxima semana, próxima semana não, porque a gente não vai ter a aula presencial, já que a gente, na sexta-feira, vai dedicar a fazer a atividade A, a terceira atividade nossa. Mas para daqui a duas semanas, a gente vai começar a trabalhar com o ambiente Arduino. Então, seria muito legal, muito importante, para daqui a duas semanas, que vocês tenham uma... Para a experiência 7, eu vou precisar dessa placa. E eu vou usar o LED da placa, então não vou precisar de nenhum periférico externo. E para simular uma chave, eu vou usar um pedacinho de fio. Um pedacinho de 10 centímetros de fio, que a gente vai ficar chaveando entre TRVCC o porte, para fazer a simulação de chave. Essa simulação, ela pode ser feita também no Tinkercad. Eu acho que eu tenho o link aí na postila. Tinkercad. Se quiserem fazer a instalação, Tem aí o link que eu achei rapidinho no Google aqui. Vocês estão vendo aí, né? A minha segunda tela aqui está compartilhando. Então, a gente vai ter a possibilidade de desenvolver em um ambiente de simulação. Mas o legal mesmo é você ter o ambiente real. E eu acredito que com a placa do Arduino dá para fazer isso. Dá para, mesmo você pensar em ter um protoboard, alguns de vocês têm esse laboratório. Tem LED, tem chave. A gente vai precisar mais disso na experiência 8. Experiência 9, 10 e 11. A gente vai trabalhar com outros periféricos. Comunicação serial. Essa é simples, porque ele não tem nenhum hardware adicional. Vamos trabalhar com motor DC. Vamos trabalhar com servomecanismo. Um mecanismo em uma interface de comunicação. Em uma interface de comunicação, vocês já vão estar colocando no projeto de vocês. Então, para a próxima aula útil, daqui a duas semanas, seria legal você ter o Tinkercad aí. Eu não vou usar tanto ele, tá? Tinker, né? Não Finker. Esqueço aquele H ali que eu coloquei. Eu vou estar colocando... Trabalhando mais com o hardware mesmo, tá? Trabalhando mais com a plaquinha, não tanto com o simulador. Então, eu tenho uma placa que já tem três LEDs. Eu tenho uma placa pronta aqui, ó. É uma shield. Se a gente estivesse numa quente, a gente estaria utilizando ela, né? Então, observa que ela tem três LEDs, duas chaves, um buzzer, né? E tem driver, né? Já para motor DC, né? Tem o transistor e tudo mais. Então, vou usar essa placa, né? Essa placa aqui nas... nas experiências com LEDs e com chaves, né? E aí, eu convido... O semestre passado, o pessoal usou muito o simulador. Um ou outro tinha os LEDs e as chaves, e o protoboard, e fizeram também. Eu vou convidar nesses dois aspectos. Mas, óbvio que eu não vou cobrar, né? De todos, de ter um relatório com a parte física. Mas, quem não tiver a parte física, faz a simulação. Uma das duas alternativas aí para vocês trabalharem. Eu prefiro que trabalhe mais com o real, é óbvio. E, obviamente, que nós estamos trabalhando aqui no laboratório para atingir o objetivo de ter um projeto de IoT. Ou seja, a gente vai estar associando a essa placa, uma interface de comunicação com o Bluetooth. Eu mostrei para vocês, né? Então, vou juntar aí a placa Bluetooth com a do Arduino. Vou colocar sensores. Sensores como esse que eu estava mostrando na aula de teoria, que são de proximidade. Mas pode ser um sensor de temperatura, um LM35, por exemplo. Que é um sensor que já tem alguma inteligência. Ou pode ser um LDR, um sensor de luz. Ou um NTC, um PTC, que é um sensor, um resistor mesmo, que você lê pelo porte analógico. Servo-mecanismo, né? Vou trabalhar com alguns servo-mecanismos também, o pessoal de robótica. Aqueles projetos que eu estava mostrando na teoria, dos 10 projetos do Arduino. Então, até... Deixa eu ver se estão aqui ou... Já saí. 10 projetos do Arduino. Tem bastante ideia ali para vocês. Bom, ideia não é o momento, porque vocês já definiram o projeto. Nas próximas seis semanas, tem que haver foco aí para evoluir, né? A questão do projeto. Tanto que existe aí uma atividade, que é uma pré-apresentação do projeto, que eu já vou comentar aqui agora. Ok? Bom, vamos lá. Deixar aqui o chat aqui do lado. Agora, abrir aqui o Moodle, né? Vocês estão vendo o Moodle na aula de hoje. O que eu coloquei aí? Na aula passada, que foi a aula do dia 19, porque houve uma aula que a gente perdeu no dia 26, que foi o primeiro dia desse período aí de feriados antecipados. Então, a gente perdeu uma aula. Então, a última aula nossa foi no dia 19. No dia 19, já disponibilizei aqui o link da aula. Vocês já entregaram o relatório do Experiência 5. E o relatório do Experiência 5, na verdade, ele vence hoje. Ele vence hoje. Já tem três entregas aqui. A única turma que eu não corrigi foi a de vocês, porque vocês estavam com uma semana atrasados. Então, são cinco aqui, né? Então, estão faltando dois relatórios para serem entregues aqui. Ainda dá tempo de vocês entregarem até o final da aula aqui. Mas não vou corrigir agora, não, tá? Vou corrigir só no domingo. Então, é possível vocês aí entregarem até amanhã, quem não entregou ainda. E aí, com esse relatório e o relatório da Experiência de hoje, da aula do dia 9, A gente está aqui na tela, que está uma bagunça. Na aula do dia 9, hoje tem um link, tem um link aqui da Experiência 6, que eu acredito que é até sexta-feira. Deixa eu ver que dia que é. É sexta-feira. É uma semana para vocês fazerem um relatório aí. Então, eu não consegui fechar a planilha de vocês na próxima aula. Mas é que na próxima aula, a gente vai ter a atividade, não vai ter a aula presencial, né? Vamos ter a atividade A, para fazer a atividade 3. Aqui é a entrega da Experiência 6. São duas partes da Experiência, a gente vai mostrar. Tem uma parte que vocês vão fazer a simulação, a compilação e a simulação, e tem uma segunda parte que vocês vão alterar o programa. Eu vou fazer esse início de alteração e vocês vão implementar depois essa alteração. Aqui é importante que vocês compilhem a alteração e testem ela no simulador. Vai dar para ver direitinho, né? A chave 1, controla no LED 1, a chave 2, controla no LED 2, e assim sucessivamente. Vou dar algumas dicas aí para vocês. Então, tem essa atividade. Eu deixei a planilha de laboratório aqui. Eu vou dar uma olhada nesse link aqui também. Já disponibilizei o link da última atividade de laboratório que a gente vai ter esse trimestre. Se nós tivéssemos uma situação normal, na semana que vem, nós iríamos ter uma aula presencial no laboratório, no Mackenzie, onde vocês fariam a apresentação do projeto, a apresentação prévia do projeto, a apresentação inicial do projeto. O que compõe essa apresentação? De uma apresentação em PowerPoint, que você vai mostrar... Vamos entrar aqui nessa atividade. Uma apresentação em PowerPoint, que vocês vão estar lá, colocar capa com nome e código de matrícula dos integrantes, descrição do projeto e fator de inovação, desculpa, fator de motivação. O que levou vocês a fazerem esse projeto? Descrever a parte de hardware, placa de controle, normalmente a placa Arduino, mas se alguém estiver fazendo com Raspberry ou com a placa Mega. Sensores utilizados e interface de comunicação. Bluetooth, interface Wi-Fi. Pode ser a ESP8266, que já tem interface Wi-Fi embarcada. descrição do ambiente servidor, que você vai enviar os dados. A maior parte escolhe o KN aí, mas pode ser o MIT ou pode ser algum outro servidor que vocês busquem. Tem vários servidores aí disponíveis, vocês podem fazer essa pesquisa. O fluxograma inicial do projeto, do firma, um pouco mais detalhado. Então, já que vocês têm um projeto definido, procura detalhar bem esse fluxograma aí. O fluxograma pode ser feito através de gráfico. Para servidor, dá para usar o Tomcat? Pode. Pode. O servidor aí tem vários disponíveis. É um servidor que aceite você enviar, através de um IP, os dados. Tem vários. O legal é ter um ambiente que você consiga criar algumas figuras. Por exemplo, o KN, se ele pega um valor analógico, ele mostra isso na forma de um gráfico, ele mostra na forma de uma curva. Tem algumas ferramentas interessantes. Tem um LED, ele mostra um LED. Tem algumas coisas interessantes no KN. Os outros não conheço, mas tem, né? O Jean-Franco tem vários servidores disponíveis aí. Pode ir. E todos eles têm um tutorial muito fácil, dá para usar muito simples. Não tem problema, não. Foto, esse detalhe é importante. Foto com todo o material que você recebeu. Placa, sensores, interface de comunicação. Se tiver faltando algo, justificar que está faltando, por exemplo, um sensor que você comprou e que estava com 10 dias de entrega. Então, você só mostra lá o comprovante de compra e a gente sabe que está encaminhado. Mas é importante ter o material na mão. E as duas perguntas que vocês já responderam na atividade anterior, a maior parte de vocês respondeu na atividade anterior, eu estou pedindo para vocês refletirem um pouco mais sobre isso. Qual é a pesquisa que você precisa agregar ao seu projeto para ele se transformar no TCC? Lembrando que o TCC é um projeto de pesquisa, onde você faz uma pesquisa e faz um estudo de caso para colaborar com a pesquisa. Aqui a gente está invertendo. Vocês estão fazendo o projeto e qual é a pesquisa que você poderia agregar? Para pensar. Vocês vão pensar em TCC daqui a três semestres. Semestre, daqui a dois semestres, daqui a um ano, acho que vocês vão ter já a metodologia que o professor vai levar vocês já a começar a pensar no tema e na orientação também. Mas na nona etapa, vocês vão ter que fazer esse projeto. Projeto de pesquisa, TCC. Não é projeto físico. Mas na engenharia elétrica, normalmente o estudo de casos de exceção é um projeto. Pode ser até um projeto parecido que vocês vão fazer com o projeto final, com o professor Rodrigo. Projetos eletrônicos. Ou eletrotécnicos. E o fator de inovação, se você quiser transformar isso em um produto. O que você poderia fazer de diferente do que existe no mercado? Também é só uma elucubração. É só uma reflexão. Não é para implementar nada disso. Não é para fazer a pesquisa do TCC e muito menos implementar o fator de inovação. Porque a nossa ideia aqui não é fazer um produto de uma startup. Eu só gostaria de refletir com vocês a questão da inovação, que é uma questão fundamental, que vocês viram em empreendedorismo. Princípios de empreendedorismo, projetos de empreendedores. E a palavra inovação era uma constante em todas as aulas lá. Então, para você transformar qualquer projeto num negócio, você precisa pensar no que ele é diferente do que já existe. Então, isso é o que leva ao que a gente chama de inovação. Isso é para até o dia 16. Dia 16 é daqui a uma semana. Daqui a uma semana. Então, é importante vocês já... Isso daqui é muito parecido com o trabalho que vocês já entregaram. Eu vou mostrar a planilha aqui. Muito parecido. Então, na verdade, o que vocês vão ter que fazer aqui agora é só colocar no PowerPoint. Não acredito que uma semana aí seja um prazo. O problema é a entrega do material. E eu gostaria muito que isso aqui fosse feito presencialmente. Mas não liberaram ainda. Semana que vem, apesar que parece que hoje já tinha uma liberação de escola. Mas eu não sei se vocês vão liberar o acesso aos laboratórios. Espero que sim. Mas está muito em cima aí para a gente poder... Vamos torcer para as coisas melhorarem para a apresentação final do projeto ser presencial. Aí a gente vai marcar possivelmente a terceira semana de maio para fazer essa entrega presencialmente. E eu poder conhecer vocês, como não conheço nenhum de vocês aí. Talvez um ou outro aí tenha feito empreendedorismo comigo. Muito bom. Bom, para a gente fechar essa parte introdutória, vamos só... Vou compartilhar com vocês a planilha de atividades que ela está colocada aqui. A planilha de atividades foi disponibilizada aqui na aula de hoje, na aula 9. A planilha 6 e 11. Se vocês clicarem, vocês vão ver essa planilha aqui. Vocês estão vendo aí agora. Nessa planilha, já temos aí até a experiência 4 corrigida. a experiência 5 tem um limite hoje para ser entregue. No final de semana eu vou estar colocando. Isso na semana que vem vocês já vão ter aqui. E na semana que vem também, no final da semana que vem, vou ter a experiência 6. Com isso, eu vou encerrar, tá? A gente vai encerrar a participação 1, que é o relatório de 1 a 6. Observe que o pessoal que entregou todos os relatórios aí, já está com média 6,7 aqui. Observe. É o caso do Gianfranco, por exemplo, entregou todos os relatórios. Se eu colocar aqui, vamos supor, o Gianfranco deve entregar mais dois relatórios aí, aí dá a média final ali de participação. Essa participação, ela vai entrar na média do laboratório, com 50%. Observe que ela está aqui, ela foi linkada nessa coluna. observa que a nota do laboratório, já está aqui, é colocada. A nota do laboratório é de 50% na nota de participação, 20% da proposta do projeto que vocês já entregaram, que vocês já entregaram. nós temos aqui dois alunos, dois de vocês que estão sem nota de propósito do projeto, estão sem grupo. É importante para a apresentação do projeto, para essa entrega passada do projeto, que vocês têm um grupo. Então, vão ficar zerados. Vão ficar zerados aqui. aliás, não sei se coincidência, também não tem nenhuma nota de relatório entregue. Então, tomar cuidado aqui que está com a nota zerada de laboratório. Isso vale 30% na nota de microprocessador, na nota de teoria, que é a nota de aprovação. O pessoal que está entregando a atividade certinha, já está formando a nota de laboratório. e na semana que vem eu já concluo essa coluna de participação. E aí, tem um limite de entrega, já vou corrigir. Então, para a nossa próxima aula, que vai ser daqui a 15 dias, no dia 16, 23. No dia 23, vocês vão, aliás, é o limite de entrega das notas. Vocês vão ter publicado a nota de laboratório, vão ter publicado, acho que a nota de teoria também, já que a nota de teoria o que está faltando só é a atividade 3 que vocês vão fazer na semana que vem. Não deixem de fazer, senão isso é a mesma coisa que faltar em uma avaliação bimestral. A famosa P1 que vocês faziam no final do bimestre. Aqui é uma atividade, uma atividade postada no mudo, não é presencial. Nós não temos provas presenciais previstas. Talvez a PAF, se tiver uma situação pandêmica melhor, talvez a PAF tenha uma avaliação presencial, mas as outras vão ser feitas nesse esquema que a gente está trabalhando aí e que vocês já estão fazendo isso há um ano. Ok? Então, se tiver alguma dúvida nessas planilhas aí, no final da aula ou enviando um e-mail para mim, a gente pode dar uma olhada aí. na semana que vem, eu vou fazer uma mini devolutiva ali, além de vocês fazerem a atividade 3, deixava para vocês fazerem a atividade 3, que tem como prazo de entrega até o final da sexta-feira, sexta-feira, é diferente do que a gente está fazendo aqui. Na sexta-feira eu vou, no máximo 11 horas, fechar a atividade. por isso que ela é uma atividade que vai ser feita durante a aula. Pode ser feita durante a aula. Na verdade, eu vou liberar ela no início da tarde. Vocês vão ter acesso a ela para poder fazer as pesquisas aí e poder até ter um pouco mais de tempo. Bom, essa é a condição de laboratório. Havendo dúvidas, a gente fica à disposição de vocês. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui agora na apostila. Vamos finalmente aqui para a nossa aula teórica. Estão vendo a apostila 6. A apostila 6, desculpa, a experiência 6 na apostila de laboratório de microprocessador. É uma experiência parecida com a experiência 5. A experiência 5 a gente só fez um LED e uma chave. O que eu fiz aqui agora é controlar. os 8 LEDs, as 8 chaves no meu segundo simulador. Conforme eu vou mostrar aqui. Vou refrescar a memória de vocês aqui do simulador. Mas é importante que vocês tenham instalado aí para a gente poder fazer juntos aqui. Ficar só me assistindo na aula ou pior, assistir uma gravação, não leva a nada. Não tem aprendizado nenhum. fazer durante a nossa aula. A nossa aula é síncrona. Eu vou estar fazendo aqui em tempo real com vocês. Vocês fazerem junto comigo, como se a gente estivesse presencialmente no laboratório, é a forma correta da gente encarar esse ambiente nosso aqui. A gente tem aqui a possibilidade de ter essa aula remota, vocês estão aí com o computador de vocês, que a gente tiver com estrutura melhor, com uma tela, que a gente tiver com duas telas fica bem mais fácil fazer, porque você pode assistir em uma aula e na outra que eu estou fazendo. Mas mesmo assim, se quiser assistir no celular e fazer no computador, tudo isso é possível diante desse cenário de aula síncrona que a gente está vivendo. Eu vou precisar também hoje do compilador. A gente vai usar tanto o IAR como o simulador. Vamos fazer a experiência bem devagar, vou fazer direto e vou fazer a simulação e aí depois eu vou propor a vocês uma alteração no programa que eu vou começar a fazer com vocês. Vou mostrar a solução para vocês, mas não vou fazer ela inteira não e não vou fazer a simulação em sala de aula não. Isso vocês vão fazer para o relatório que tem uma semana para entregar. Quem estiver fazendo junto comigo aqui consegue concluir ainda hoje o relatório e já postar o relatório para não deixar para depois. Se a gente tivesse presencialmente vocês fariam isso na sala de aula. Mas eu não tenho controle aí, eu não sei se todo mundo tem computador, talvez alguns de vocês estejam me assistindo nesse momento no celular. São situações, cenários diferentes e estruturas diferentes. Muito bem. Então, eu vou trabalhar com esse 151 que a gente instalou na semana passada, na aula passada, para instalar. Vou puxar aqui da experiência 5. Ele tem o link. Tem o link aqui para você instalar. Tem toda a explicação. Ele é bem simples. você baixa um arquivo compactado, zipado, abre isso num diretório e nesse diretório vai ter um arquivo executável, que é um arquivo JAR. Esse arquivo aqui, é de SINCE que eu tenho um DI JAR. E esse arquivo, você vai clicar para abrir o simulador. Ele abre na hora. Não tem ícone que ele coloca no painel de controle, no desktop, nada disso. Ele é bem simples. Ele é bem simples. Mas é interessante porque ele tem um circuito acoplado a ele. Bom, a gente já vai fazer isso aqui. Então, esquema do simulador. Vamos lembrar que no simulador você tem oito LEDs. E esses LEDs estão ligados no pote P1. P1, 0, primeiro LED. P1, 7, oitavo LED. Oito chaves. Chave 0, chave 7. Primeira chave em P2.0. A oitava chave em P2.7. Esse esquema aqui. Vocês podem notar esse esquema do simulador. Inclusive, a gente viu na aula passada. E se vocês acessarem esse simulador, informações, ele tem livros sobre ele. Tem um kit, tem uma empresa, se eu não me engano, lá em algum país oriental, não sei se a República Tcheca, Bielorúcia, tem uns paizinhos ali no Oriente, na Europa, que, de vez em quando, fazem isso e disponibilizam. você consegue encontrar esse circuito aqui para comprar. Não recomendo, obviamente, não tem sentido. O nosso conceito aqui é trabalhar com linguagem assembly, com mnemônico, e isso a gente vai fazer. Essas quatro experiências que a gente está dedicando a isso. E o nosso objetivo agora é trabalhar com projeto. Eu preciso fazer o projeto da IoT. Isso é o foco do nosso Unicef Mestre. Poder realmente chegar na terceira semana de maio o projeto feito e vocês atingirem o conceito, o objetivo de fazer um projeto de IoT que vão utilizar pelo resto da atividade profissional de vocês. Não sei se é todo mundo que vai trabalhar com projeto, mas trabalhar com compra, especificação, venda de circuitos de internet das coisas, com certeza o engenheiro elétrico, eletrônico, vai fazer muito isso. Claro que alguns de vocês vão trabalhar com telecomunicação, outros vão trabalhar com internet, mas quem for trabalhar com projeto, com o estado da arte, estado da arte significa o hardware, vai com certeza trabalhar com algum tipo de conceito de internet das coisas, ou seja, alguma coisa conectada à internet. Pode ser uma fazenda 4.0 onde você controla uma plantação de milho, pode ser um rebanho bovino, rebanho suíno, rebanho avícola, que você faz o controle através de chips que você se coloca em alguns animais, pode ser uma cidade inteligente, uma smart city, onde os carros se conectam aos semáforos, as pessoas se conectam às lojas, você entra numa loja, a loja sabe que você entrou na loja, porque tem o seu celular cadastrado, o celular se conecta ao ambiente da loja, a loja sabe que você está presente, já começa a te oferecer coisas nos painéis, tudo isso não é coisa de ficção não, isso é coisa que já está acontecendo em alguns lugares. Na sua casa, na nossa casa, hoje bastante conectada, a gente já vê o Alexa, é uma realidade aí de internet das coisas, o Nest, o Nest, que é o sistema da Google, a Google comprou uma empresa chamada Nest, com S-N-E-S-T, procurem aí, e o Nest já, inclusive, está começando a vender no Brasil um concorrente da Alexa, a Alexa que já está bem disponível aqui no Brasil, inclusive com periféricos, tem lâmpadas, a Samsung, a TV Samsung é dos novos modelos, já conversa com a Alexa, tem o sistema da Apple também, que é menos presente aqui no Brasil, mas lá fora, internet das coisas para casa é uma realidade já, você fala com a sua TV e manda ligar a luz, manda desligar a luz, isso não é coisa dos Jetsons não, é uma realidade, minha filha tem isso lá no quarto dela, que ela fica lá brincando com a lâmpada, chamando a Alexa e ligando e desligando, mas isso vai acontecer com a live, vai acontecer com a imagem, tudo isso daí, a internet das coisas é uma realidade, uma realidade que nas próximas décadas vai ter um potencial de mercado enorme, tá, enorme. Bom, aqui tem o esquema, tá, aqui eu relembro, né, como os LEDs estão disponibilizados e as chaves, tá, e aqui o esqueminha que a gente vai fazer, tá, o esquema não, o projeto que a gente vai fazer, são oito LEDs, então eu coloquei os oito LEDs aqui nos potes P1-0, P1-7, os LEDs 0 até LED 7, oito chaves, P2-0, P2-7, por que P1-0 e P2? Por causa do esquema, P1, os LEDs, chave, P2, tá, esse é o esquema do simulador, inclusive, observa que o simulador tem muito mais que isso, que eu estava falando, o simulador ele tem um teclado, o simulador tem um controle de motor, de passo, o step, esse é o step moto, não, o motor analógico, tem quatro displays, tem um comparador para você simular um conversão analógico digital, então é bem, é bem legal aí, né, então por isso que você tem aqui, os oito LEDs, a gente vai abrir o simulador, olha o teclado aqui do lado, que está dando um travê na figura aqui, mas a gente já vai abrir o simulador de novo, os oito LEDs, chaves, começa o programa, observe que o que eu chamei é uma biblioteca, logo no início, é um include, esse include, observe que é o 935, que a gente acabou de ver lá na teoria, é o LPC 935, é o 8051, chamou a biblioteca do LPC, que é o 8051, e ele é bem simples, de início, eu coloco um no bot P1, todos os bits do bot P1 em nível alto, FF111111, carrega no pote P1, 1 no LED, se você olhar o esquema, 1 no LED, desliga o LED, porque o catodo dele está no pote, e o anodo dele está lá para ver CC, então eu preciso colocar terra, eu preciso colocar zero no pote, por isso que se eu colocar 1, eu desligo, a instrução clear, que coloca zero no pote, no caso, o LED zero, liga o LED, é a instrução setabit, que coloca 1, desliga o LED, no meio de desligar e desligar, eu estou chamando uma rotina de delay, eu uso o mesmo nome, inclusive, do delay lá do Arduino, quem trabalha com o Arduino sabe lá que existe uma rotina de delay, uma biblioteca de temporização lá no Arduino, estou usando o mesmo nome aqui, e a minha rotina de delay, eu observo que eu uso o call, ele vai chamar o delay, e o delay, ele é uma rotina, com duas estruturas for, o DJNZ é uma estrutura for, como eu tive na aula passada, a gente testou essa rotina aqui, eu estou carregando duas variáveis, que são as variáveis dos endereços 30 e 31, o DRSR0, R1, colocando aqui posições de memória, com o número 1, por que o número 1? Porque quando ele entrar no DJNZ, ele já vai sair, eu não quero que ele fique muito tempo aqui, agora o real, se você fosse gravar isso no circuito real, não seria 1, seria FF, ou seja, FF, ou, vou colocar aqui, 256, que é a mesma coisa, FF é 255, 255, as duas coisas são a mesma coisa, ele vai ficar 255 vezes, fazendo esse, esse, do NOPE até o DJNZ, por isso que são 7 vezes 1 microsegundo, vezes 1,8 mili, e vai ficar mais 256 vezes, porque ele volta e repete esse ciclo, por isso que você multiplica esse 1,8 por, no caso, 256, 256 vezes 1,8 dá meio segundo, então, essa rotina, se você colocar FF, 255, é uma rotina de, de meio segundo, vou colocar 0,1, só porque na simulação a gente já sai direto, senão vou ficar aqui até amanhã, fazendo simulação, então, eu vou ligar e desligar o LED 1, duas vezes, uma vez, duas vezes, então você vai ver que ele vai piscar duas vezes, vou ler a chave 0, a chave do porte P2.0, se ela tiver 0, 0 é ligada, 0 é ligada, chave 0, acionada, coloco terra, se eu colocar 0, se for 0, ele salta para a liga, ele liga os 8 LEDs, uma sequência de 8 clírias, só para não ficar igual a FF, ou colocar 0,0 no porte, é a mesma coisa, se você der move, P1, hashtag, 0,0, é a mesma coisa que dá 8 clírias, se a chave estiver desligada, ele liga os LEDs, então, a chave está ligando, desligando todo mundo, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer, segunda coisa, a gente vai alterar o programa para que uma chave controle só um LED, chave 1, LED 1, chave 2, LED 2, LED 3, LED 3, LED 3, então, vou ter que tomar cuidado aqui, só para dar alguns jumps, eu vou fazer isso com dois LEDs, e depois vocês fazem a extrapolação, não vou simular isso na aula de hoje não, vou simular agora esse programa mais simples, vamos lá, vou marcar, vou fazer bem devagar, mas vou fazer direto, quem tiver aí com o compilador e o simulador, vamos abrir o IAR 8051, IAR 8051 que é esse programa aqui, olha, esse programa já está aberto no meu computador, abram esse programa e vou abrir o simulador, os dois já estão abertos aqui, já deixei aberto para a aula, então, seria legal aqui que enquanto eu estiver fazendo essas configurações de IAR, que vocês deixem os dois abertos, bom, primeiro, vamos abrir o simulador, o compilador, eu vou abrir o IAR, vou compartilhar o IAR com vocês nesse momento, vocês estão vendo aí, vou começar, vou abrir um projeto nele, vou copiar aquele código que a gente acabou de revelar na coxila, vou copiar o código, marcar o código inteiro até o end, até o end, vou copiar, vou copiar, comecei lá do comentário, lá do comentário, ponto e vírgula, e copiei até o end, vou copiar esse programa agora lá no IAR para poder fazer a simulação, para poder fazer a compilação, e aí depois eu vou carregar o ponto hexa, que é o arquivo compilado, no simulador, e aí no simulador eu vou conseguir ver ele funcionando, que é simples, piscar o LED um, duas vezes, e a chave ele vai desligar os oito LEDs, vamos lá, então, já está aí na tela de vocês o programa, deixa eu só compartilhar com vocês de novo a postila, eu marquei, marquei a postila, dá do comentário até o end, é o end, vou copiar, copiar, pode dar ctrl c também, e agora eu vou lá para o IAR, eu vou compartilhar com vocês agora o IAR de novo, bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir um projeto, isso a gente fez na experiência 3, na experiência 4, na experiência 5, eu vou fazer agora, é a quarta vez que a gente está fazendo isso, quarta vez, ó, project, criar o novo projeto, vou criar um novo projeto em Assembler, então aqui em Generic Project Templates, Assembler, Assembler, OK, ele está pedindo um lugar para me guardar o workspace, o projeto, eu vou salvar, como eu vou salvar o simulador, eu vou salvá-lo em uma área C do meu disco rígido, do meu hard disk, da minha memória SSD, meu computador não tem mais disco rígido, vou salvar no C, lá no temporário, na raiz do C eu criei um temporário, e nesse temporário eu vou salvar linkando isso com a turma, tá, então eu vou lá no C, ó, no C, vocês estão vendo aí agora, C, vou no temporário do C, ó, temporário, ó, já tem uma turma aqui chamado Sexto V11, ó, só está com a experiência 5, a experiência que a gente fez na semana, na última semana de aula, lá no remoto, dia 19, já tivemos duas, duas semanas aí, né, um feriado e, e a sexta-feira que foi aquela primeira, né, aquele primeiro ciclo lá, então vou criar um diretório chamado Experiência 6 aqui, ó, chamar de ESP6, ó, agora tem um diretório de experiência 6, vou clicar nele, e dentro dele eu vou colocar o projeto, nome do projeto, vou colocar ESP6 mesmo, sem extensão, tá, porque ele vai criar o projeto EWP, não coloque extensão, você clica, pronto, ele criou o projeto, como é que eu sei que ele criou o projeto? Se eu abrir o Windows Explorer, abrir o Windows Explorer aqui, ó, vou compartilhar com vocês aqui o meu Windows, ó, estão vendo o Windows Explorer aqui, tá, eu tô lá na, né, na pasta dos arquivos do Mackenzie, vou lá no C, ó, vou no C, C, vou no temporário, vou na C6V11, vou na Experiência 6, ó, ele criou o projeto aqui, ó, já tem os arquivos iniciais do projeto, ele só não compilou ainda, ele vai criar uma pasta chamada debug aqui agora, tá, por causa do IAR, voltando lá para o IAR, vou apagar, tá, o template que ele sugeriu, apaguei, não deixou nada aí, ó, nada, e vou dar um Ctrl V, ou um paste, né, ó, um paste, copiar, um colar, desculpa, um colar, e aí ele colou o programa, que estava lá no, na possível, vamos ter que ficar digitando, tem que tomar bastante cuidado aqui, quando você colar, porque às vezes a formatação, ela vem bagunçada, o que que é perigoso? Eu tenho alguma instrução colada, né, colada na, no, na parte esquerda, né, sem nenhum espaço ou parágrafo, vou dar uma olhada nisso daqui, ó, se tiver, eu tenho que deslocar, aqui são labels, tá perfeito, perfeito, label, só está desalinhado aqui, né, se quiser se dar uma alinhadinha, seria legal, né, só para ficar bonitinho, tá, mas isso não tem efeito nenhum, tá, org zero, legal, opa, tem um clear aqui, ó, ele está colado, então, dá um tab aqui, ó, para ele ficar alinhado, ó, isso é porque, eu peguei o arquivo lá do Word, se tivesse pegado um arquivo do bloco de notas, ele não faria isso, tá, seria um arquivo TXT, né, então, está certinho aqui, opa, o desliga LED, ele colocou todos eles colocados, colados aqui, ó, então, eu vou marcar, e vou puxar, né, para não deixar colado, aqui, o manda JJB aqui também, para ficar tudo alinhado, né, no campo de instrução, liga é um label mesmo, não é uma instrução, clear é uma instrução, então, eu tenho que pegar o clear, né, seis clears aqui, e colocar, talvez não tenha acontecido de vocês, tá, depende aí muito do Word, né, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, ó, aqui são labels, delay, loop 2, loop 1 é label, instruções não está, só está desalinhado aqui, né, para ficar bonitinho, só alinhado, pronto, meu programa está legal, bom, agora eu vou compilar, para compilar, vamos lembrar que eu preciso ir em Project, Options, Options, tá, eu vou configurar o arquivo de saída e o list, arquivo de saída, Linker, tá, pasta Linker, tem, aí ele abriu a aba Config, e eu vou lá na aba Output, que é a segunda aba, em arquivo de saída, Output File, eu vou clicar em Overwrite Default, porque eu vou mudar a extensão, D51, observe que está o nome que você deu, o ESP6 no meu caso, D51, por H e X, H e X e hexadecimal, por quê? Porque aquele simulador, ele só aceita arquivos hexadecimais, um padrão estándar ainda, né, vou ter que configurar agora, formato, sai do debug, e clica em Other, e no formato de saída, não pode ser extended, tem que ser standard, tá, então clica lá no Intel, standard, se deixar no outro, vai dar erro também, isso aqui é a formatação, que aquele simulador aceita, não só o simulador, a maior parte dos gravadores, de memória flash e microcontrolador, bom, assembler, tá, assembler, função assembler, terceira aba list, list file, você vai clicar, para ele gerar um arquivo list, pode tirar esse header aqui, para não ficar muito poluído, tá, pode desabilitar, header é o cabeçário, né, desabilita o cabeçário ali, então, bom, antes de dar o OK, tá, só conferir, list, list file, terceira aba aqui, o assembler, e no linker, output, extensão KX, formato, outro, então é o standard, tá legal, OK. Professor, oi, é, aqui quando você liga os LEDs, por exemplo, lá embaixo, quando você coloca LED zero, 7 bit, é, LED 1, e por aí vai, é, tem alguma latência, quando você coloca ele, um embaixo do outro, é diferente de eu colocar, por exemplo, port D, 7 bit? Não, isso é só o tempo da instrução, é, como cada instrução tem um microsegundo, tanto faz, eu só coloquei das duas formas, né, eu coloquei, inicialmente desligando os LEDs, carregando com o FF, que foi a primeira instrução, né, que tá aqui, carreguei o port P1 com o FF, e na outra, eu desliguei dando seta bits, então, eu usei oito instruções, é óbvio que, uma instrução só é melhor do que oito, né, mas aqui, mas no Arduino mesmo, ou no Arduino, no, no hardware depois, por exemplo, para piscar o LED mesmo, não tem, se chama de latência e tempo, né, não, não, ah, deixa eu ver aqui, só, agora, uma option, só para ver se está certinho, linker, override default, formato, Intel standard, está certinho, assembler, list, ok, bom, agora eu vou dar um make, tá, então, project, make, make é o compilador, né, ele vai compilar o programa, ele está pedindo um local para guardar o workspace final, é o mesmo local, é o mesmo local, eu só vou dar o mesmo nome, tá, esp6, ele só vai colocar uma extensão diferente, porque esse daqui é o, é o projeto inteiro, tanto que se eu clicar nesse arquivo, depois, ele abre o projeto inteiro, ó, linkou, sem erro, sem warning, tá, perfeito, tá, vou só simular um erro aqui, vocês lembram que a gente colocou, deixou eu tirar ele de lado aqui, vou pegar esse setabit aqui, ó, e vou colar, tá, de novo ele aqui, ó, como ele estava antes, lembra que ele estava aqui, tá, eu vou compilar ele desse jeito aqui, olha o que vai acontecer, o make, né, make, você compila, ó lá, deu erro, porque ele, ele, ele entende que o setabit é um label, tá, e aí ele não entende que LED zero é uma instrução, por isso que eu não posso deixar encostado, o que está encostado é label, label é, nome de linha, por exemplo, loop é um label, início é um label, loop 2, loop 1, delay, são labels, tá, então vamos voltar aqui o setabit para a posição certa, não precisa ser tudo isso, tá, só um espaço já é suficiente, copilar de novo, legal, bom, eu vou abrir de novo o Windows Explorer, só para mostrar o arquivo hexa, tá, então vamos dividir, vamos compartilhar aqui de novo o Windows Explorer, olha que interessante, ó, ele criou um arquivo, ele criou uma pasta chamada debug, que é onde está o hexa, criou lá o workspace, ó, o EWW, se eu clicar nesse arquivo, isso é um arquivo executável, se eu clicar nele, abre um projeto para mim, abre um projeto com IAR inteiro, tá, e lá na pasta debug, exe, executável, tem um arquivo hexa lá, ESP6 hexa, observe que ele foi compilado, às 22 horas e 31 minutos, exatamente agora, confira a data, legal, que é esse arquivo que eu vou carregar lá no simulador, por isso que é importante que ele esteja no lugar que seja mnemônico, ó, está no C, está no tempo horário do meu C, turma sexto V11, porque eu fiz a mesma coisa com o sexto V12 na quarta-feira, fiz a mesma coisa na segunda-feira com o 8W11, é a terceira vez que eu vou fazer essa experiência, tá, experiência 6, que é de hoje, debug, exe, e aí está o arquivo da data de hoje, se eu quiser, por exemplo, pegar do sexto V12, que eu fiz aqui, eu consigo fazer a mesma coisa, aqui, o tempo, se eu for V12, a mesma coisa, só que foi o arquivo, o arquivo que eu copilei no dia 7, que foi quarta-feira, esse é o horário, está bem sincronizado aqui, está 22 e 32 agora, está a mesma coisa, por isso que é importante vocês, vocês organizarem bem, onde vocês vão colocar os projetos de vocês, o que tem nesse arquivo EXA? tem os EXA decimais, vou dar uma clicada nele, para ver o que acontece, vou abrir ele com o bloco de notas, olha que interessante, deixa eu compartilhar com vocês aqui, onde está? estão vendo aqui, 75, 81, 70, são os códigos de operação, das primeiras instruções, 75, 90, onde que você vê tudo isso? se você for aqui, ainda na pasta de bug, list, esse programa main, é aquele list que você abilitou, eu vou abrir esse main, com o bloco de notas de novo, e vou compartilhar com vocês, esse main, olha que interessante o main, estão vendo ele aí, tem lá os comentários, o include, os labels, e a partir da posição do org zero, começa a ter o código de operação, 75, 81, 70, se você comparar isso com o arquivo EXA, você vai ver que está tudo lá, 7590, FF, C290, 113B, 7290, etc, que foi o que vocês fizeram na experiência 2, lembra da experiência 2, que vocês, recorda a experiência 2 lá, porque, na atividade 3, eu vou pedir para você fazer um copiladorzinho, vou dar a tabela para vocês, e vou pedir para vocês fazerem, usem, aquela tabela de códigos de operação, é importante isso, e é por isso, é por causa desse processo, que eu estou trabalhando com 8051, porque eu deveria estar trabalhando com IAR, eu deveria estar trabalhando com AVR, o nosso bicontrolador é esse daqui, por que eu não estou com o Assembler dele? Porque eu não tenho todas essas facilidades, o Gianfranco está participando de uma iniciação científica, que a gente está trabalhando com o Assembler, para Arduino, e ele já está trabalhando em cima, de algumas métodos, algumas metodologias, para a gente poder ter isso, só que o código de operação do AVR é uma bagunça, eu tenho muita dificuldade de ter uma tabela, que vai fazer isso de uma forma direta, como a gente fez com a experiência 2, que eu tinha lá o código de operação, com o mnemônico, com a extensão, etc. Ele tem uma estrutura um pouquinho diferente, por isso que o 8051 é muito didático, ele é muito legal para se trabalhar em Assembler, lembrando que trabalhar em Assembler, é equivalente a você trabalhar com, se você fosse um profissional que trabalhasse com línguas, estudar Assembler é igual a estudar latim, ninguém fala latim, só lá no Vaticano, o único país do mundo que fala latim é o Vaticano, um país do mundo fala latim, só que por que todo mundo estuda latim? Por que quem estuda línguas estuda latim? Porque o latim é a raiz, é a mãe de quase todas as línguas ocidentais, influencia diretamente o português, diretamente o espanhol, o italiano, obviamente que tem uma relação muito grande com o latim, o inglês tem muitas expressões em latim, o nosso latim é o Assembler. Muito bom, voltando aqui para compartilhar, para a gente fazer a simulação. Bom, vocês viram que está o arquivo X, agora eu vou abrir o simulador, abrir o simulador aí, então clica lá, quem for abrir o simulador, tem que clicar naquele arquivo Java, e aí está o simulador aqui, com os LEDs, os oito LEDs e as chaves. Bom, eu vou carregar o programa primeiro, o que é o programa? É o ponto X, então vamos lá, load, é o quinto botão da esquerda para a direita, load, vou carregar o programa Assembler, ele vai abrir aqui uma telinha, e ele está me oferecendo aqui, experiência 6, só que esse daqui é o da turma, lá na quarta-feira, cuidado com isso, sexto V12, o que ele apontou aqui? Porque foi a última vez que eu mexi aqui, na quarta-feira eu dei aula nesse computador, ele me apontou aqui, ele pega a C para a última, não é essa, é o sexto V11, experiência 6, debug, EXE, agora tem, cuidado que ele não tem a data-hora, ele é muito simples, por isso que tem que ter certeza onde está, abrir, carregou o programa, o programa bonitinho aqui, todo o programa aqui, só que ele não é tão bonitinho como o debug do IAR, o debug do IAR colocava as instruções do lado, os códigos de operação do lado, como se fosse um list, aqui ele não tem isso, o IAR é bem melhor que aqui, só que o IAR não tem LED, o IAR não tem chave, por isso que a gente está trabalhando nesse ambiente de simulação, o ideal seria eu ter uma placa, que eu descarregasse o EXE na placa, e visse na placa os LEDs sendo controlados pela chave, físico, físico, aqui a gente tem isso no laboratório, uma placa, dá para descarregar o EXE nela, bom, para testar em Assembler, passo a passo, eu vou nessa função aqui, ASSM, pronto, ele abriu aqui, já abriu o passo a passo para mim aqui, para rodar passo a passo, tem uma função chamada STEP, STEP para STEP, passo a passo, nessa função STEP, ele vai começar a rodar o programa, vou rodar o primeiro loop inteirinho, para vocês verem, e aí depois, eu vou deixar ele rodando direto, para mostrar aqui a simulação do LED da chave, olha lá, STEP, primeira instrução, carrega SP, o ideal seria ter o código de operação do lado, então, MOVE SP 70, 81 e o endereço 70, desculpa, 81 e o endereço SP, quando eu der STEP, ele vai carregar o stack pointer com 70, STEP, rodou, carregou SP com 70, olha o PC, que é o endereço da próxima instrução, foi para 3, ele estava em 0, estava na posição de reset, se eu der reset aqui, por exemplo, reset, ele volta para 0, aí vou lá, de novo, STEP, agora ele vai carregar FF no porte P1, ele vai desligar todos os LEDs, como os LEDs estão desligados, ele vai deixar desligado, continua desligado, agora ele vai ligar o primeiro LED, CLEAR liga, coloca 0 no LED, esse endereço 90 é de P1.0, P1.0 é o endereço 90, se você pegar lá no código de operação, você vai ver isso, lá, STEP, olha lá, ligou o LED, olha que interessante, o LED ligado, observe que o LED está em paralelo com o display, vocês vão perceber que a medida que eu vou ligar no LED aqui, o display também, que está em paralelo, se você ler no esquema, também vai acendendo. Vou chamar a rotina de tempo agora aqui, lembra aquela rotina com o 2DJMZ? Primeiro, vai saltar, quando ele for saltar, ele vai saltar para o endereço 3D, que é o endereço do delay, e também vai guardar o endereço A, que é o endereço retorno, o endereço A, onde ele vai guardar? No stack pointer, na posição indicada para o stack pointer, com a 70, nessa posição de 70, ele vai guardar 0A, STEP, olha lá, colocou 0A na pilha, e foi lá para a rotina do delay, lembra que a gente carregava 30 e 31 com 01, 30 e 31 com 01, que é a rotina de delay completa, vamos lá, carrego 30 com 01, 30 com 01, olha lá na memória, 30 com 01, olha lá, carrega 31 com 01, e aí ele vai executar 5 NOPs, que não faz nada, mas o tempo, você observa nessa linha aqui embaixo dos comandos, ele tem o tempo, o tempo tem 11 microsegundos, quando eu executo o NOP, o NOP, ele vai para 12 microsegundos, outro NOP, outro NOP, 13 microsegundos, ele vai executando, ele está dando o tempo da instrução, então, vamos lá, vamos na sequência, NOP, NOP, são 5 microsegundos, DJMZ, decremento 31, 31 está com 1, vai para 0, vai sair, por isso que se ele tivesse com um número diferente de 01, ele voltaria, a estrutura fora, que a gente viu isso na aula passada, olha lá, saiu, porque o 30, 31 foi zerado, e agora ele vai zerar a posição 30, que está com 1, e agora é retorna, retorna para onde? Para o endereço 0A, que está aqui, ele retornou lá, agora ele vai desligar o LED, lembra que ele ligava e desligava? Vai desligar o LED, desligou o LED, que é a instrução clear, a instrução seta bit, agora ele vai chamar o rotino de tempo, e vai ligar e desligar de novo, para a gente não entrar nisso, a gente fez isso na aula da experiência 5, eu vou clicar no JNB, que é depois de toda essa sequência, onde ele vai começar a ler chave, vou dar dois cliques nele, e eu coloquei aqui um breakpoint, parece um asterístico, quando eu coloco um breakpoint, eu posso dar run, e aí ele vai até o breakpoint, então vocês vão perceber, que ele vai ligar o LED, e desligar o LED aqui, então vamos lá, run, é um pouco lento, ligou o LED, desligou o LED, ele está rodando aqui ainda, parou agora, quando ele para, aqui o temporização, tem 50 microsegundos, ele está esperando aqui, vou remover o breakpoint, acionando esse comando aqui, remove os breakpoints, só para não ter que ficar parando, agora ele está lendo a chave, a primeira chave, a primeira chave, ela está desligada, desligada, lembra que estava em 1, então ele não vai saltar, ele só salta se estiver em 0, não saltou, e aí ele está desligando, os 8 LEDs, só que os 8 LEDs já estão desligados, e voltou, e vai ficar fazendo isso, enquanto não mudar a chave, vamos mudar a chave, bem clique aqui na chave, ela foi para 0 agora, observa que ela está rachareada, agora quando eu dei o step, agora ele saltou, agora ele vai ligar os 8 LEDs, primeiro LED, segundo LED, terceiro LED, quarto LED, quinto LED, sexto LED, sétimo LED, oitavo LED, observe que o display ficou todo cheio, e retorna, retornou, e vai ficar fazendo isso, porque enquanto não mudar a chave, então vou dar run aqui, está rodando direto, não muda nada, agora se eu vier aqui, e clicar na chave, desligou todas as chaves, desligou todos os LEDs, vou clicar de novo, vou ligar agora, ligou todos os LEDs, bom, eu peço para vocês, no relatório, darem um print screen, quem estiver fazendo comigo aqui, dá um print screen nesse momento, com a chave ligada, e todos os LEDs, print screen na tela, quem estiver fazendo, já pode dar um print screen, quem não tiver, faz depois, quando estiver fazendo o relatório, faz isso aqui, pode assistir um vídeo, e dá um print screen, quem estiver com dificuldade, apela aí, no aspecto de dar um print screen, pelo menos no vídeo, que vocês estão assistindo agora, que está guardado no YouTube, para poder, e aí, um segundo print screen, com a chave desligada, com todos os LEDs ligados, então dar esses dois print screens, é a primeira parte do relatório, bom, eu vou parar o programa aqui agora, parei o programa, vou minimizar, eu vou voltar para a apostila, vou voltar para a apostila, que está, em algum lugar aqui, pronto, voltei para a apostila aqui, vamos lá para o relatório, relatório, um, testar o programa, tirar um print screen na tela, na condição de chave ligada, todos os LEDs ligados, e chave desligada, então dois print screens nesse primeiro, faz um relatório bonitinho, põe lá, relatório, experiência, seis, um, testar o programa, dá um copiar aqui, e aí embaixo, você coloca os dois print screens, tem pessoa que só cospe o print screen lá, tem gente que nem coloca nome, complicado, fazer um relatório bonitinho aí, para poder ter uma boa nota, dois, alterar o programa, não para uma chave, controlar os oito LEDs, mas para a primeira chave, controlar o primeiro LED, segunda chave, segundo LED, vou fazer agora, para a gente encerrar a aula, as dois primeiros LEDs, e aí depois vocês façam a extensão, e aqui eu estou pedindo, para você colocar o código final, eu estou pedindo só para colocar o código, mas seria legal você compilar esse código, simular o código, primeira chave, liga e desliga o primeiro LED, segunda chave, eu não vou estar cobrando isso de todo mundo, porque não é todo mundo que consegue chegar nesse nível, mas vou incentivar aí, para vocês fazerem a simulação, se não copia só o código, para mim ver o código que vocês fizeram, vou fazer aqui no início, então observem aí, vou fazer no mesmo programa que está aqui, posso até pegar o programa, só para não tumultuar a minha apostila aqui, vou pegar o programa, peguei o programa, copiei, ctrl c, e vou abrir um bloco de notas aqui, bloco de notas, e vou dar ctrl v, vou compartilhar o bloco de notas com vocês aqui, eu vou alterar no bloco de notas, copiei aquele programa aqui nesse bloco de notas, cuidado aqui para corrigir aqui os, já vou corrigir aqui, para se não dar erro de compilação, opa, é, o Coisa não deixa, tem que fazer um porão, o programa do Word lá, ele está, está aqui, então, esses clears também, tem mais algum aqui, acho que não, alguma coisa, alguma instrução, colar tem um clear aqui, pronto, bom, como é que eu vou fazer, percebe que eu estou usando aqui o JNB, então, aqui eu vou copiar o programa, vou desenvolver o programa aqui, ele está lá, JNB, chave zero, eu vou para o liga 1, vou criar uma rotina chamada liga 1, bom, se a chave tiver zero, ele vai para a liga 1, se não, ele vai desligar, desligar é, seta bit, seta bit, LED, LED 1, LED zero, tá, aí eu vou dar um jump, tá, para X1, porque eu tenho que saltar, a rotina liga 1, que é a instrução clear, LED 1, e aí no X1, eu tenho a continuação do meu programa, observe que nesse programinha aqui, eu li a chave zero, se a chave estiver ligada, ele salta para a liga 1, que liga, que liga o LED, vou colocar um comentário aqui, liga, LED 1, liga o LED 1, se ele não saltar, ele vai desligar o LED, desliga, LED 1, ok, então isso daqui é um IF, só que é um IF só de uma chave e um LED, o que você vai fazer com isso daqui, vou repetir oito vezes, eu vou fazer só uma, repetir uma vez, pode até colocar um comentário aqui, para não ficar, esse comentário aqui é, controla LED 2, LED 1, cuidado aqui, que o primeiro LED é LED 0, LED 0, certo, então, controla LED 1, então, é só mudar o label agora, o JNB ele ficou encostado, então, vamos lá, liga a chave 2, LED 1, LED 1, Jump X2, e aqui eu ligo a 2, LED 1, está certinho, LED 1 aqui está correto, agora ele vai para o X2, se eu copiar, deixa eu copiar esse daqui, e aí eu só ajusto, então, esse daqui, é o LED 1, vou colocar, agora é o LED 2, controla LED 2, isso aí mudando instruções, agora é X2, lembra, que ele saltou aqui, X2, JNB chave, cuidado aqui com a chave, tem que alterar a chave, que é chave 1, JNB chave, chave 1 aqui, cuidado aqui para você não mexer, agora é a chave 2, chave 2, ele salta para a liga, 3, CETABIT LED 2, JNB X3, e LED 2, é um dos comentários também, só tomar cuidado então, e aí depois você confere, então, o LED 3, copia isso daqui, e vai mudando, LED 3, aqui é X3, aqui é a chave 3, para a liga 4, CETABIT liga, 3, clia, liga 3, e aqui é o X4, e vai embora, vai copiando, colando, lá no final você dá um jump, depois se você fizer todos, você dá um jump, para o início, qual é o início? É o primeiro aqui, loop, dá um jump para o loop aqui, e o resto aqui, só deixa a rotina de tempo aqui, não vai esquecer a rotina de tempo, pronto, fiz aqui com 4 LEDs, faz isso com os 8, primeira vez que você vai fazer, você vai cometer alguns erros, mas se você já der uma conferida, já dá uma conferida aqui, piscou o LED zero, pode piscar os 8 LEDs aqui, se quiser, também é legal, então lê a primeira chave, vai para a liga 1, liga 1, desliga a primeira LED, liga a primeira LED, seta bit LED, e vai para o X1, aí o X1 faz a mesma coisa, só que a chave 1, vai para o liga 2, ou seta bit LED 1, e salta para o X2, então você tem que ir mudando sempre o label, e vai embora, se fizer isso, 8 vezes, você consegue fazer um bom exercício, um bom exercício, bom, isso daí, já estouramos aqui em 4 minutos o tempo de aula, fica essa sugestão aí, peço para vocês copiarem só esse código aqui, depois fazerem, é só assistir o vídeo aí no horário mais decente, quem estiver acompanhando aí, talvez já esteja fazendo, já esteja fazendo os 8, aí se compreendeu, bom, vamos voltar aqui para a apostila, e já partir para o encerramento da aula, então aí tem o relatório de experiência 6, para a aula que vem, que não é a semana que vem, tem já a placa do Arduino, aí eu já estou pedindo para você, carregar o TinkerCAD, deixar o TinkerCAD preparado, e de preferência, ter uma plaquinha dessa, aí eu vou usar o LED dessa placa, então não vou precisar de LED, mas eu vou usar um fiozinho de 10 centímetros, para ligar e desligar esse LED, é o único material que eu vou precisar, placa e um fiozinho de 10 centímetros descascado, um capado, só com as duas pontas ali, um jump, que a gente chama, jump esse tipo de coisa aqui, ele está com o cerro, não, mas esse tipo de fiozinho assim, para você poder colocar, o ideal é que seja esse fio, que já tem esse pininho aqui, se não tiver, só descasca o fio, esses fios aqui você encontra, quem for comprar a plaquinha do Arduino, compra esses fios aqui, já vem prontos aqui, com esses jumpzinhos aqui, isso vai ser bem legal, principalmente para trabalhar com o protoboard, tem que ser o fio macho-macho, com as duas pontas de macho, esse que eu mostrei para vocês é firme, macho são, esse é firme, é firme, acabei pegando, macho-macho é esse daqui, então a gente vai usar, esse cabinho aqui, será legal aí para vocês terem, ok? Mas isso a gente vai fazer na próxima, vou falar um pouquinho da Sembra, do AVR, esse livro é muito bom, tem alguns livros em português já, com AVR, aqui eu recomendo o kit, se você tiver com o verbo a boa para comprar, esse kit já vem completo, com LEDs e tudo mais, é isso daí, vou fazer aqui uma última chamada, deixa eu ver onde foi parar a chamada aqui, pronto, estou vendo a chamada aí, só o Lucas Botura que não respondeu, o Lucas está por aí? Lucas Botura? Não? Então tá bom, desejo aí um ótimo final de semana para vocês, e na semana que vem, a gente vai estar fazendo atividade, onde a gente vai ter o laboratório, a gente vai estar a dedicar toda a aula de sexta-feira, para fazer a atividade 3, que a gente vai estar disponibilizando aí, na sexta-feira, na sexta-feira depois do almoço, já vou colocar essa atividade, aí vocês só podem ir trabalhando, se não faz durante a aula mesmo, é uma atividade que vai demorar uma hora, uma hora e pouquinho aí, mas eu vou dar toda a aula para vocês fazerem, tá bom? Bom final de semana, tá? Cuidado aí, e se Deus quiser, na sexta-feira a gente volta a se encontrar aí, cuidado para não perder a aula de sexta, tá? Precisa fazer essa atividade, entregar essa atividade na sexta-feira mesmo, tá bom? Bom, uma boa noite aí, vamos caminhando aí. Valeu, professor, boa noite. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Obrigado.